Posição certa do hi-hat, geralmente o padrão, a base que eu utilizo para a gente utilizar o hi-hat é mais ou menos dois palmos a partir da caixa, dois palmos da caixa, de altura. Essa é a posição que eu gosto de utilizar o meu hi-hat e é uma posição meio que padrão para tu te nortear, para não saber se está muito alto ou se está muito baixo. O problema é, tem muita gente que utiliza a caixa muito baixa e aí o meu conselho, meu conselho de amigo é, cara, não coloca a caixa muito lá no meio das pernas muito baixa, porque caixa muito baixa, já estou entrando na caixa, mas é a vida, sou obrigado a falar de tudo um pouco. Quando tu coloca a caixa muito baixa, primeiro, as tuas pernas vão inibir um pouco do movimento de toque na caixa. Então, de duas, uma, ou tu vai tocar com as pontas da baqueta nas peles, dessa forma, que é a pior forma do mundo, né? Quando tu toca assim, com essa inclinação e não rente a pele, a baqueta tem que terminar o movimento paralela à pele, sacou? Ela não pode terminar o movimento assim, porque senão ela vai afundar na pele, sacou? Ela vai afundar, vai fazer aquele buraco no meio da pele, vai bater errado, ou seja, vai gerar uma vibração fraca, né? Não vai tirar o melhor som da tua pele, não vai ter o melhor rebote, não vai ter a melhor potência da baqueta e ainda tu vai ter um problema que vai o seguinte, quando tu bate assim, ela vai dar uma cavada. É por isso que tem peles de alguns bateras que ela é cheia de buraco, cheia de celulite, né? As peles tem celulite, tá ligado? Mas não é porque elas tomam refrigerante, é porque o cara bate com a ponta da baqueta, assim, ó, bate assim. E a baqueta, a baqueta, ela tem que cair reta, tem que cair paralela à pele. Essa é a posição ideal. E outra, quando se trata de caixa, quando se trata da caixa, é importante que a gente tenha a condição de bater a ponta da baqueta simultaneamente com o aro, né? Os dois juntos, que assim a gente consegue o ring shot, que é o carcaço mesmo, é o segredo da vida, é a melhor coisa do mundo pra tu tirar um som de caixa cheio, potente, com pressão. E só vai conseguir bater aro junto com pele se a caixa estiver um pouquinho mais pra cima. Se estiver no meio, aqui, pra baixo do teu joelho, vai ficar difícil. Ou tu abre muitas pernas, vai... Aí tu começa a se ajeitar de um jeito todo desengonçado, vai te atrapalhar todo. Velho, vai atrás da técnica, tenta manter a postura, a coluna reta, o ombro relaxado e a caixa tem que levantar, velho. Mesmo que esteja um pouquinho desconfortável no início, quebra um pouquinho teu pulso, pra tu te acostumar. Senão tu vai ter que ficar... é um efeito dominó, tu vai ter que ajeitar várias outras coisas pra se adaptar a esse jeito errado que tu estabeleceu e que tu acha que é mais desconfortável, sacou? Então, é desconfortável muitas vezes levantar a caixa, acima da altura do joelho. Às vezes é, começa a tocar e tu tá lá batendo e bate no aro, não bate na caixa. Normal. Agora tu vai ter que prestar um pouco mais atenção na tua mão esquerda pra tu começar a bater mesmo e de preferência bater com o ring shot, né? Ring shot, pra quem não sabe, tiro no aro, né? Que é o som de escopeta mesmo na tua caixa. Certo? E aí, beleza. Ó, tu tens a caixa um pouquinho mais alta, aí a minha dica é dois palmos entre caixa e chimbal. Pra quê? Por que dois palmos? Porque é uma distância minimamente confortável pra tu fazer cruzamentos, né? E também é o seguinte, se tu levanta demais o chimbal, nada contra quem levanta, tudo bem, é bom experimentar também, mas se tu levanta demais o chimbal, tu vai perder um pouco da facilidade de colocar as duas mãos no chimbal e até usar o chimbal como uma das peças. Uma das peças na tua virada, né? Quem gosta de fazer virada junto com o chimbal. Sacou? Eu gosto pra caramba, né? Inclusive eu passo bastante essas dicas aqui no Fábrica de Viradas, que é o curso que eu tenho sobre viradas e tal, ideias de virada. E eu passo bastante essas dicas de usar o chimbal como se fosse um tambor, né? Pra fazer as distribuições que dá um aspecto meio que parece que tu tá deslocando o groove, fica bonito, tá? Então assim, ó, eu não gosto de usar o chimbal muito lá em cima justamente porque perde um pouquinho da mobilidade, tu acaba tensionando demais o ombro, né? Tu levanta o ombro pra poder ficar numa posição confortável. Então quando tu deixa o chimbal um pouco mais embaixo, tu trabalha com o ombro mais relaxado porque ele tá mais na mão aqui, né? Só que em contrapartida, tu tem que utilizar mais técnica pra, mesmo sem essa distância, mesmo sem ter muita distância entre o chimbal e caixa, tu ainda conseguir dar notas nos contratempos, ó. Que aí tu vai resolver isso usando ring shot, que é batendo no aro ao invés de somente na pele. Que quando tu bate só na pele, tu precisa de altura mesmo. Mas quando tu bate no aro, tu não precisa de altura. Só encostando aro e pele, já vem uma explosão, né? E aí, Gatera? Olha só, eu quero aqui rapidamente te agradecer por ter assistido esse conteúdo até o final. Se tu gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, né? Tu não tem noção de como isso é importante pra mim. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever e pra tu sempre receber conteúdos novos e fazer parte da nossa tribo aí, a gente aprender junto, tá? Aproveita pra ativar as notificações, né? Pra tu sempre receber os avisos aí que tá rolando conteúdos novos. E se tu quiser aprofundar mais teu conhecimento, aprender um pouco mais a fundo, né? Sobre viradas, sobre levadas, se tu tá começando agora na batera, se tu quer aprender a leitura rítmica, se tu quer aprender ritmos como sertanejo, por exemplo. Eu tenho cursos online de vários segmentos aí, então tu pode ficar à vontade pra dar uma olhadinha aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos primeiros comentários ali do vídeo, tá? Bicho, obrigado, é nóis, tamo junto, até os próximos vídeos, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri